Meus amores do céu, é por isso que a minha diarista ganha muito dinheiro. É só pingar, que a podridão derrete. A Aninha vai passar pra vocês, gente, do céu, mais uma receitinha que vai ajudar todas nós, zonas de casa, a tá limpando tudo. Um banheiro que tá ali, acabado, um piso encardido, tudo que foi difícil, fácil e rápido. Vem comigo, meus amores, bora aqui pro passo a passo de mais uma receitinha. Bora aqui, meus amores, pro passo a passo de mais uma receitinha. Aqui, gente, eu tenho dois litros e meio de água fria, mas antes de começar, eu peço a vocês que estão entrando agora, gente, não conheci o canal ainda, eu peço que se inscrevam pra ajudar o canal a crescer. Ativa o sininho das notificações, pois o nosso canal tem vídeos novos todos os dias. Tem um membro também, gente, acorre lá, clica, sendo membro desse canal tem benefícios, viu? Então, dois litros e meio de água fria, gente, olha isso aqui. Eu tô aqui com, é, gente, cada um fala, brilha móveis, lustra móveis, né, perfumado, limpa móveis. Fala de cada canto do nosso país de uma forma, a gente vai usar duas colheres de sopa aqui, viu? Ó, lá, quando eu tenho tal marca, eu tenho tal marca, vai que vocês tiverem aí. Marca boa é o que a gente tem no momento, né, meus amores? Não é verdade? Olha isso. Vou pegar tudo aqui. Dissolve rapidinho aqui, meus amores. Agora, vamos usar aqui um vinagre de álcool. Vou abrir aqui com vocês duas colheres. Vai na mesma colher, viu? Uma. Duas. Tantando aqui. E agora, a gente vai usar o álcool, mas o álcool qualquer porcentagem que vocês tiverem também. É o que a gente tem em casa, viu? Uma. Duas. Vamos tampar o álcool. Pra não evaporar, né, meus amores? Tem que tampar. Álcool sempre tampadinho. E agora, gente, meio limão. Já foi. Vamos mexer. Tá pronta aqui a nossa solução pra gente fazer aquela limpeza. Pode passar no pano também. Lavando eu vou passar pra passar no ambiente todo. Principalmente, gente, se a cerâmica estiver encardida, vai remover, tá bom? Vou mudar as posições aqui pra gente fazer o testezinho da receita. Então, meus amores, olha aqui. Virei as câmeras aqui pro nosso escritório do canal. Tô aqui com a receita. Vamos tirar 50ml? Olha isso. Apenas 50ml, gente. É um barulheiro. Vamos ver. Só um minutinho, meus amores. Pronto, gente. Era carro com música. Socorro. Olha isso. Então, a eficácia é muito grande. A gente pode jogar nos lugares, ó. Olha isso. Já vamos aqui. Ó. Bom, gente, eu adoro essas toalhas velhas. Pra gente estar usando assim, é muito bom. Olha isso. Vocês sabem, esse espirro branco é meio trabalhoso, né, gente? Pra estar mantendo ele, só uma espanheira, gente. Aqui. Olha isso. Ele é um porcelanato, meus amores, em formato de mármore, viu? Olha o brilho que já tá. Vai limpar. Ele pede uma película, meus amores, ó. O lustra móveis. Olha isso. Olha que sonho. Meu Deus. Mais do que aprovado, né, meus amores? Mais do que aprovado. Dessa forma vai ajudar todas nós, donas de casa, né? Olha lá, gente. O brilho. Que tá? Olha lá perto do pano. Meu Deus. Criou uma película protetora ali que eu vou falar pra vocês. Mais do que aprovado, né, meus amores? Espero que vocês tenham gostado, gente. Dá muito like, compartilha e faça com que chegue, meus amores. E mais pessoas. Tchau. No mais, fiquem com Deus. E mais do que aprovado, né, meus amores?